Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Se vocês gostando do vídeo aí, podendo dar aquela moral né, seu likezinho, gostando aí e querendo ajudar Se inscreva lá no canal, não esqueça de assinar o sininho de notificações que é muito importante Eu vou mostrar pra vocês aí, explicação e como que se faz a substituição do reparo do pistão da caçamba traseira do retro né É, mostrar pra vocês aqui ó, nós utilizamos pra afrouxar essa polca aqui da cabeça aqui do retro Essa chave aqui ó, vou mostrar pra vocês, calma aí Essa daqui ó, da G-Dor, G-Dor é Vou mostrar pra vocês aqui, ou Ou essa daqui ó As duas serve, entendeu, mas uma é maior do que a outra Essa aqui é a Forgette Stanley Número 862 Número 36 36, tá Essa chave aqui é praticamente ideal pra gente Poder trabalhar pra afrouxar isso aqui Porque se não Você tem que comprar uma chave de boca Específica pra essa peça Entendeu, pra essa polca aqui Tá Aí depois de você afrouxar Vou fazer agora Afrouxar as mangueiras ali Pra eu poder retirar aqui Retirar o pino Que aqui é chave 17 Já afrouxei Entendeu Tirar o pino Poder botar um calço aqui Pro cilindro poder sair por cima aqui Tá, pra você ter um apoio Aí aqui vocês pegam um pano Um pedaço de isopor Entendeu, pra colocar aqui Pra não arranhar a haste Valeu Daqui a pouquinho eu volto aí galera Retirando aqui A polca aqui Dessa Dessa ponta aqui do Do pistão Daqui a pouquinho eu volto galera Voltando aí galera Pra dar uma dica pra vocês aí Quando vocês forem Mexer Nesse cilindro aqui Da caçamba do retro Arranjem um apoio Pra deixar apoiado Nessa base aqui ó Do arrasto Aqui embaixo Próxima caçamba Próximo pino da caçamba Pra você poder ter molejo Pra caçamba não ficar forçando No chão E você não conseguir Soltar aqui Tá E outra coisa Se vocês conseguirem Uma chave menor De grife Depois dele frouxo Pra vocês puderem Manusear aqui ó Fica muito fácil Trabalhar Tá Fica bem mais fácil Porque vocês manusear Uma chave pesada Aquela ali Pra afrouxar aqui É demorado Mas dá também E outra coisa também Aqui A chave 27 De boca Pra afrouxar As mangueiras Na hora de você tirar A haste Tá Na hora de você tirar a haste Por que? Pra ela não dar Ar Pressão Da pressão E não sair Vocês afrouxando aqui As mangueiras Igual eu fiz aqui em cima Que tá frouxa Tá frouxa É Você tem como puxar ela Tranquilo E apoiando aqui Com a madeira Igual eu fiz assim Pra você ter Mobilidade E deixar Depois eu vou até levantar mais Pra a haste Poder passar aqui por cima Tranquilo Tá galera? Eu tô frouxando aqui Daqui a pouco Eu volto aí Mostrando pra vocês A retirada aqui Tá? Um abraço Daqui a pouco eu volto Fala aí galera Voltando aí com o vídeo Eu fiz a A retirada da Da haste né Que lá do Do cilindro da caçamba Só que tem um Um probleminha muito Muito difícil de resolver Tá? Eu Coloquei ele aqui Soltei o da sapata Pra apoiar ele aqui né Pra poder retirar Essa peça aqui ó Essa aqui é uma trava Que fica preso Na cabeça do êmbolo Debaixo de onde Que fica aqui Os reparos Tanto Tem um aqui ó Quer ver? Esse reparo Ele solta né? Esse lado fica tampado Olha o que que houve Deixa eu tirar aqui Vou botar pra vocês verem Aqui ó Esse lado fica assim ó Os dois lados aqui E aqui no meio Tem um Tem uma base aqui Que É tipo um É um É um anel Pra De retenção Que não deixa da passagem Tá? Mas é Mostrar pra vocês O probleminha Teve um camarada Não vou dizer nomes Porque senão eu vou queimar a pessoa O rapaz Arrancou Pra fazer a substituição Eu não estava na empresa Mecânico de fora Arrancou pra fazer a substituição Só que Não sei se ele perdeu Esse pino aqui Não sei o que que houve Ele botou um Um pino Cortou um pino Afinou ele Botou aqui Só que esqueceu Que isso aqui Quando rebenta A gente tem que fazer a substituição Tem que ter uma pegada Pra poder fazer a retirada Isso aqui Encaixa uma chavezinha Entendeu? Tem um furo Encaixa a chavezinha Ele Simplesmente botou um Fechado Tá? Cortou um pedaço De pino Afinou Até entrar na medida Encaixou aqui E travou E agora pra tirar? É o problema galera Entendeu? Infelizmente Esse problema acontece Tá? E a gente vai tentar Solucionar Arranjando solução Pra isso aqui Eu Eu passo pra vocês Porque é experiência Também Entendeu? Eu irei tentar Fazer uma marca Uma marca Aqui no meio dele Com porção De aço Fininho Pra mim depois Tentar Utilizar uma furadeira Tentar Não é nada certo não Com a broca fininha Pra fazer um furo No meio Que eu possa Ter uma pega Pra puxar ele Tentar puxar Valeu galera? Daqui a pouco Eu volto aí Com esse Com a solução Desse problema aí O que a gente vai Conseguir resolver Infelizmente Eu não esperava Encontrar isso aqui Porque aqui nessa máquina Essa nossa aqui Nunca teve esse problema Nunca teve esse tipo De problema De perder uma peça Dessa E quando a gente Dá a responsabilidade Na mão de um mecânico De fora Ele poderia Ele poderia Ele tem um nome Azelar Ele poderia muito bem Falar assim Poxa A trava daqui Perdeu Eu necessito de uma Não tem como eu montar Sem ela Se o dono O dono do equipamento Chegar e falar Não Eu me responsabilizo Pode colocar Beleza Mas isso aqui Não é pra vida toda Não cara Isso aqui Você monta o reparo Agora E se o reparo For de má qualidade Passou um Dois meses Ele vai estourar Entendeu? Só uma dica Pra vocês aí Quando vocês Forem arranjar Um profissional Pra mexer Deixa ele sozinho Não Porque a gente Não sabe O que pode ocasionar Tá Daqui a pouco Eu volto aí Tentando ver Uma solução Pra esse problema Valeu Um abraço Galera Daqui a pouquinho Eu tô de volta Olha aí galera Conseguimos fazer O furo aqui Tá Uma broca Agora tá tentando Algo pra poder Encaixar E travar Uma vela Velha aqui Pra tentar travar Ou alguma coisa Pra gente conseguir Puxar Tá O serviço Bonito Que o Infelizmente O mecânico Fez Não tá Não tá travando Tá Tem que arranjar Algo aqui Ó Parafusinho De rosca Suberba Entendeu? Pra gente poder Forçar aqui Pra poder arrancar isso Mas o furo Já foi feito Tá Arranjei um porçãozinho Fiz a marcação No meio Pra poder Fazer a retirada Certinho Daqui a pouco Eu volto aí Mostrando como Foi retirada Um abraço Olha aí galera Voltando aí Com o vídeo A gente conseguiu Fazer o O furo aqui Aí pegamos A chave alien Ó Força aí capitão Conseguiu Tirar ele Olha aqui O que o rapaz Tinha colocado Tinha colocado Aqui Aí fizemos O furo Pra tirar A chave alien Valeu galera Infelizmente Isso aí acontece Nem todo Todo mecânico Aí é É safo Pra mexer nisso Mas fazer o que Daqui a pouco Eu volto aí Com a troca Substituição Do reparo Valeu Um abraço E aí galera Voltando com o vídeo Do pistão Da caçamba Tá A numeração De série É esse daí Aqui em cima 991 Barra 00 147p Genuíno Tá Original Da JCB Comprar na Valles Na PEN Aqui no Rio de Janeiro Viu Esse aqui É o kit Da caçamba Traseira do retro Valeu Daqui a pouco Eu vou Acho aí vocês Como que tá sendo montado Daqui a pouco Eu volto Galera Voltando com o vídeo Mostrando pra vocês É Do jeito que vocês Desmontaram Não tem bicho De sete cabeças Vocês montam Entendeu As peças Tem que ser No jeito da posição Que você tirou Ah eu tirei ABC Tem que ser ABC É tudo na mesma posição Entendeu Estamos fazendo aqui A montagem agora dele Entendeu Esse aqui é o É o kit da caçamba Tá Igual que eu falei Pra vocês aí Os peças São genuinas Os original Entendeu Comprar na Valles A PEN Rio de Janeiro Tá Aí eu tô fazendo agora Mostrando Essa montagem Pra vocês Aí daqui a pouquinho A gente volta aí Montando Colocando no local E finalizando Valeu galera Daqui a pouco Eu tô de volta Fala aí galera Voltando aí Mostrando pra vocês Já montado Já montado Tanto interno Como externo Mas aqui falta esse Pra botar a travinha Mas aqui só entra depois Isso aqui é o êmbolo Tá Isso aqui é a cabeça E esse aqui é onde fica a rosca Tá Aqui também foi colocado Tudo na posição correta Tudo original Aí pra gente fazer a montagem O que a gente tem que fazer Pegar uma graxa Tá Passar uma graxinha Pra melhorar o encaixe Valeu Limpar a haste Primeiro Mantém ela limpinha Depois você vem Passar uma graxa Pra ele poder passar Bem Mais fácil Entendeu Graxinha fininha Se você tiver Se prepara com a graxa Passar uma graxa na haste Depois a gente vem com a peça Aí vocês também Não tem erro Pra você ela desmontar Tá Vocês sabem que a posição aqui É primeiramente Onde que tem a rosca Né Pra dentro Ela fica lá Que ela Que ela chega lá Entendeu Ela tem erro Aí eu vou encaixar ela Depois eu venho com a Essa polca aqui E coloca no lugar Quando ela estiver finalizando Ela colocando a trava Eu mostro pra vocês Valeu galera Daqui a pouquinho Fala aí galera Voltando com o vídeo Aí Tá É Finalizando ali A montagem Né Aqui ó Eu fiz a A montagem Se vocês lembram aí Tinha o problema Do pino Do pino Que o mecânico Não tinha encontrado Tá Que era esse velho Aqui ó Que a gente conseguiu Fazer o furo Pra sacar ele E encontramos um E encontramos um Guardado Nossas sucatas Aqui Mostrar pra vocês Uma dica Na hora de vocês Tirarem essa travinha Vocês arranjam Aqui uma Uma Esqueço o nome Dessa aqui Rapaz É uma vela Velha de carro É que a gente não trabalha Com isso aqui Uma vela de carro A rosca Que tem aqui dentro Ó É A mesma Dessa pontinha aqui Valeu galera Pra vocês sacarem Essa peça Só enroscar ela A rosca É a mesma coisa A rosca é tranquila Ó Rosca e trava mesmo Tá A rosca é a mesma Travou Vocês tiram Ou colocam Igual Eu vou aqui Vou colocar Encaixou certinho Retiro aí Ficou perfeito Né Aí eu venho aqui Agora E Pego aqui Essa peça Ó Sistema Montado Já pronto Pra ir pro local Lá pro cilindro Valeu galera Daqui a pouquinho Eu volto aí Colocando ele no cilindro E uma dica Pra vocês também Quando forem Colocar no cilindro Passem bastante Graxa Aqui E tentem Colocar o mais Alinhado Possível Porque se você Não colocar alinhado Vai Estourar isso aqui Lá naquela rosca Da ponta do cilindro Valeu galera Daqui a pouquinho Eu volto finalizando O vídeo aí Um abraço Voltando aí galera Mostrando pra vocês Já Já encaminhei Aqui Igual eu falei Pra vocês Pra vocês Manterem isso aqui Bem limpinho Tomar cuidado Na hora de De encaminhar O êmbolo ali Por causa da Dos reparos Pra não Cortar eles aqui Nessa rosca Tá Aqui do cilindro Já encaminhei ele A altura que eu coloquei Já ficou uma altura Legal Pra poder Pra poder encaminhar Tá Agora Depois que vocês Colocarem o êmbolo Pra dentro Passar mais ou menos Uns 10 a 15 centímetros Vocês Já podem pegar Pra não ter problema De ficar forçando Já podem pegar Essa Essa polca aqui Lançar ela pra frente E colocar ela normalmente Mas pra vocês Colocarem ele Você tem que tirar Essa mangueira Tá A mangueira Que pega nessa parte Aqui ó A mangueira Que vem a peça A tubulação Aqui de trás Porque senão Não dá Na hora que você For colocar No lugar Da pressão Ele não passa Valeu galera Um abraço aí Pra vocês Do seu amigo Carlos Maggioli Gostando do vídeo Daquela moral Entendeu Não esqueça De compartilhar Com seus grupos De zap A gente sempre faz O vídeo Pra ajudar Valeu galera Um abração Do seu amigo Carlos Maggioli Agora é só Lançar essa polca Pra frente E apertar Tamo junto Tchau